Um, dois, três! Porque aqui, Marília, esse sonho aqui não era pra meia dúzia de pessoas que estavam invadindo aqui. Aqui esse sonho era pra toda a população de Vila Nova Martins. E, apesar dos vários adjetivos que a adversária botou em mim, um, ele acertou, disse que Jorge Vieira é valente. Graças a Deus que eu sou valente por eu estar aqui lutando por nosso povo. Eu agradecer de coração ao governo do estado, em nome do Brandão, que empenhou em fazer essa obra, ajudar a gente aqui na Vila Nova. É um sonho. E vou pedir mais, Madeira. Aqui, essa obra aqui está sendo só um terço da obra, porque a obra é grande. Então aqui nós faltamos dois terços ainda pra ficar. Porque quando eu peço pra alguém, eu peço igual eu peço pra Deus, peço muito. Porque não é pra mim. Eu peço pra nosso povo. Então, Madeira, ali na frente também, ali, tem um espaço. O que que eu pediria pra vocês? Que só interligar o boelo no boelo da frente. E eu fazer o aterro ali, que a gente quer fazer um bosque ali na frente. Uma quadra e um bosque na frente, porque pra não atrapalhar, quem passar na BR não atrapalhar a visão de fora. Então esse é o pedido que eu tô te fazendo, o governo do estado. E os outros dois terços também da Lagoa. Porque aqui tá muito lindo. E aí, agradecer a toda a turma aí da obra, que tem ali um paisagista de primeiro. Ele parece uma palmeira já, né? Com o Pidão. Então, meu povo, a equipe que trabalhou, que executou, foi muito eficiente. E trouxeram coisas bonitas pra nós. E graças a Deus, nós estamos aqui hoje, podendo entregar essa obra maravilhosa pra nosso povo de Vila Nova Martins. Agradecer mais uma vez ao governo do estado, em nome de Brandão, em nome do esforço de Sebastião Madeira, que lutou muito pra que essa obra acontecesse. Então, meu povo, eu sempre digo, se fizer, eu falo. Se não fizer, eu falo também. Por isso, eu nunca poderia deixar de agradecer ao Brandão, ao Madeira, por essa obra aqui da Vila Nova Martins. Isso aqui é uma alegria grande pro nosso povo. Esses dias aqui em Madeira, e nós tivemos... Quando um dia tinha um movimento de gente filmando e agradecendo, e... Então, eu tô muito feliz por dentro. Tô triste nesse acidente que aconteceu com o meu amigo, de muito tempo, quase conterrando lá das Minas Gerais. Então, assim, mas Deus sabe todas as coisas, meu povo. Eu sei que vai ter adversário aí que vai falar, não, mas não rolou um negócio, não dito, ok? Mas Deus sabe com o meu coração, Deus sabe que o tanto que eu tô sentindo, o tanto que o povo tá sentindo com ele, porque ele era o empresário da cidade, entendeu? Tinha um açougue, sempre tratou todo mundo bem. E eu acredito também que a velocidade que ele vinha era pra tomar um banho rápido e pra vir pra cá. Isso eu tenho mais certeza. Eu sei, ele foi deixar a vaca no matadouro e ia voltando e aconteceu isso. Mas, agradecer de novo, Madeira, o Bradão e tudo, o nosso povo da Vila Nova. A história daqui, todo mundo sabe. Quando eu fui passar pro adversário aqui, aí disse que aqui não valia nada, que aqui era um alagado velho. Eu falei, não, ali não é um alagado velho nenhum. Isso aqui tem mais de três alquimas, eu não volto aqui. Isso aqui não é um alagado velho, não. Quando eu tô fazendo uma avenida ali de 36 metros de largura, que pouca cidade no Maranhão vai ter uma avenida igual aquela, ela falou, não, podia ter feito com oito metros que dava menos trabalho. Eu percebi. Então, eu não quero nada pra mim. Deus já me deu tudo que eu precisava na minha vida. Eu tenho 61 de idade. Eu não quero nada pra mim, eu quero pra nós. Então, as ajudas, toda ajuda que vinha, nós recebemos. O Bradão foi lá em casa, eu fiz um pedido de uma viatura, que a nossa tava muito, muito precária. Aí ele mandou, o outro dia mandou uma viatura na polícia, se inova. Então, assim, tem que agradecer. Mandou também dois quilômetros de asfalto, quem tá aqui, em fase de, 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 de... E tapa buraco, pra depois vir um recapiamento. Muito obrigado, Bradão. Obrigado, Madeira. Obrigado, meu povo. Obrigado, no fundo do coração. Obrigado, meu povo.